Yo, como é que é, pessoal? Daqui é o vosso boy Fly Squad Diretamente dos reis do rompimento É bom que vocês estejam prontos pra isso Porque eu trago aqui o meu boy magnata O rei dos trocadilhos É, ô magnata O mic é todo teu, nigga Fiz o próprio meu caminho, MC peregrinário Prendi o PR, zuca, like, penitenciário Me responda o mato, eu faço o Jair, o Bolsonaro Rei dos trocadilhos Sublime mestria Estes rapas são meus filhos Quando chego ninguém pia Magnata das palavras Alta costura mental Frases putos são uma lenda Um conto tradicional Bem-vindos ao RB Meu campo de batalha Me superar aqui é impossível Vocês estão me ver com falha Nunca vão me aniquilar Minha boca é uma navalha Vossas mentes não estão prontas Vão perder de forma feia Quem me enfrenta afronta O Deus da judeia Eu sou do tempo em que o respeito Não se dava de favor Eu sou um pai grande poeta Nem vivo no catamor Todos caem da existência Comigo numa pista Nasci bravos da audiência E nem sou jornalista Faz formas rimáticas Domino as tipo bola Minha habilidade é mágica Não se aprende na escola Sim, eu sou o melhor Não é apenas audácia Exime o compositor Que já atingiu a eficácia Sou dos rappers que eu respeito Eu e a minha foto Entras comigo numa track Teu corpo acaba nos votos Deixo rappers mancos Do que na minha cabina Sempre fui um rapper franco Perguntei o senhor Mufinda Já era quente Muito quente Enquanto estiveste em barras Tô em frente Sempre frente Com barras atrás de barras Tão no zero Tão no cem Rap é super genial Como me levam na bênção A diferença é abismal Vi todo o vosso início Não nega rapaz Mesmo no Brasil Eu vi inícios de morais Como é que eu sou mestria? Não conheço a derrota Talentoso noite e dia Quem me enfrenta capota Aqui melhor eu sou Desde os anos 90 Muralhas de cheiro e coca Tenho com a minha trombeta Levo mais que a Macon Não há rapper que não cai Número 11 do Leon Tenho barras de paz Cristiano dessa merda Melhor avançado Deixo qualquer Ciro Imobilizado Rapper com doloroso Valioso como diamante Diferente desses merdosos Leixo com curos cante Lenda no escrever Pepe Tela e Miyakoto Não me tentam vou morrer Não se vence um terramoto Estes rappers são sobrinhas Respeitam a titica Porque o meu talento É quem tá a dominar Perguntam se estive onde A minha visão é nova Andrea Bocelli Botei-lhe numa cova Vocês tem por aí Rappers a cantarem bem Como essa merda foi possível Se eu nunca ensinei ninguém Andei cidades em cidades Na minha mente ninguém chega Agrego qualidades Que nem a mitologia grega Medusa nos meus olhos Congelo o rapper armado em beat Minhas barras sou o dito Não esperem que é Afrodite Melhor compositor Comparar-me pra pulseira Angola soltando os pensadores Eu e uma estátua de madeira Meu QI nunca pontei Para onde são acordadas É coisa pra esquecer Está muito além da vossa alçada Levantem a cabeça Para melhor tipo soltato Estou com a lista dos melhores Não vos conto nem soneto Diabo me vai punir Pelo pecado que é que fiz Vossas cabeças vão abrir Como achado de Assis